olá galera beleza aqui quem fala lançamos aqui para mais um vídeo de oxigênio nótico de hanshin upgrade galera eu estava cuidando desse geyser aqui continua cuidando dele beleza uma vez que eu descobri que ele é geyser de água fiquei feliz pra caramba então a gente estava precisando e muito de água e beleza como parte do procedimento com a via dito eu vou desmontar esse bloco praga começar a cair aqui dentro de parar de dar um banho na nossa colônia lá embaixo essa água aí da minha temperatura amante mas também tem que tomar cuidado com ela enquanto eles fazem isso eu já vou pegando colocando uma bomba de de água aqui a bomba de líquidos esta bomba vai transferir água aqui pra fora daqui eu já vou colocar caninho decorado leva lá pra baixo beleza vou cuidar primeiro da afiação aqui puxa aqui também ó leva lá pra baixo beleza agora vou ter que dar um jeito de não saturar esse transformador da conta beleza eu vou puxar por fora para não fazer as duplicatas ficar entrando na caixa d'água quente vou aproveitar liga isso aí vem pra cá vou trazer por dentro da parede que se eu precisar subir o cabo a escada está livre e beleza ligou agora vamos voltar ao plano de água aqui o cano de água aqui o cano de água o granito bonitinho para decorar o ambiente e eu vou conectar neste mesmo cano tá porque a idéia é a mesma tudo quanto fazer transferir na idéia daqui de baixo lá pra cima ao mesmo tempo caramba eu fiquei sem metal refinado caramba cadê nossa água é a galera estamos com falta d'água aqui eu vou querer e deixamos pegar um pouco de minério ferro vou comer minério de ferro precisamos de metal refinado não tem jeito então digamos assim galera esse giz e caiu do céu na boa a gente está com uma falta de água aí ó tá terrível já está passando problemática ela já está acumulando água aqui dentro eu coloquei telha de fluxo de ar porque ela impede a passagem de líquido mas ela libera o gás a passar outra coisa que eu estou achando super curioso galera isso aqui é hidrogênio eu estou vendo mais e mais hidrogênio aparecer o que deu a entender que conforme o vapor está liberando não está saindo somente o que está saindo a hidrogênio também mais hidrogênio do que o oxigênio se estiver acontecendo vou ficar muito feliz por exemplo no vídeo anterior eu falei de colocar uma bomba de gás aqui e nesse vídeo eu volto a planejar isso porque a bomba de gás primeiro ela está no lugar errado eu vou colocar lá aqui ok e então o campo de arenito mesmo trago ela aqui vou fazer passar pela escada pra mim trabalhar do outro lado um pouco evitar o problema com o cano com o geyser aqui eu vou colocar um filtro certo deste filtro se for hidrogênio vai fazer isso aqui ó se não for hidrogênio pra fora vou usar esse sistema aí por enquanto então já deixa aqui ó a saída de bonitinha e o que foi hidrogênio vou puxando eu vou fazer essa operação ali em cima mesmo porque o nosso filtro lá embaixo já tá meio que saturado não tô conseguindo trabalhar direito com ele então tem que dar uma folguinha pro cara olá como que ele tá aqui ó a travadaço aqui eu vou puxar diretamente já pra gente jogar lá no gerador isso aqui vai pro gerador exatamente pro gerador não vou nem fazer ele da volta vou parar aqui cadê o gerador ele tá aqui embaixo esse cano dele tá vindo lá debaixo já tá na linha debaixo então é melhor eu não seguir essa linha aí vou trazer pra cá traz aqui e beleza vou descer aqui por dentro aqui eu vou ter que colocar uma ponte vamos trazendo agora aqui que eu vou ter que começar a fazer uma baguncinha eu vou colocar só uma ponte desse lado aqui e já vim aqui é melhor evita aglomeração beleza só que eu vou deixar um espaço aí e fazer isso mas vamos fazer por dentro do piso beleza porque se eu precisar colocar um filtro aqui assim digamos tem espaço e o cano fica no lugar mais apropriado beleza agora deixar as aplicadas montar toda essa tubulação aí vai dar uma briga boa aqui eu já posso colocar o hidrogênio e começar a trazer o fio pra ligar esse sistema aí eu vou colocar a wolframita que ele é termo reativo beleza tá ligado agora tem que começar a minerar um pouquinho de ferro né acabei ficando sem ferro nessa brincadeira aí aqui tem ó só que aqui também tem oxigênio poluído e aí a moleque tá brincando com a minha cara e galera finalmente esse maluco apareceu geyser de gás natural ai cara olha onde ele tá eu não tô acostumado a ver ele na área de calor eu confesso tô acostumado a ver ele mais na área de limo mas beleza aliás esse é o segundo geyser de gás natural tá galera fica claro isso o primeiro ele tá aqui cadê 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 o neutrone aqui ó o primeiro tá escondido aqui atrás desses blocos que caramba o gás natural voltou a subir porque o ar tava escapando pra cima a gente ficou brincando muito tempo lá em cima o oxigênio ficou escapando isso deu um probleminha aí ele ainda tá escapando então galera o que que vamos ter que fazer aí pra resolver aquele problema ali embaixo vamos lá vou pegar colocar bloco de isolante aqui bem a pimenta rocha ele não quer deixar brincar né então ela vai dançar ah por que giseldas tá sem gás ah sim lógico esse é o motivo ó tá sem oxigênio ali eles não colocaram algas nesse dos oxigenadores de algas já ia falar coisa errada mas lembrei né vamos lá vou pedir que a escavação prioridade oito é isso tira beleza eu acho que o problema é essa planta aqui de bairro é um lírio do pântano não é aquilo ali isso aqui pimenta rote é um data um trabalho assim ela fica no espaço de três células é certinho o lírio do pântano é pequenininho então vou colocar uma porta aqui deixa esse material mesmo não tem ferro por enquanto só um procedimento tanto quanto rápido que a gente salvar as pinharasca olha só temos água o termômetro segurou pela água por causa do da temperatura obviamente está quente galera acreditem se quiser eu já havia pensado nesse problema aí beleza qual problema a lança fala nesse aqui ó eu só tô pegando água quente só água quente isso vai atrapalhar e muito porque eu tenho preciso da água e temperatura boa então se a água tiver muito quente aqui o sistema não vai funcionar mas a lança só tá tendo água quente vai sobrar para ficar esfriando não é em off galera eu tava trabalhando nisso aqui e agora a gente vai ter que acordar essa obra aqui temos gelo só que eu não quero ficar fazendo duplicatas vir aqui buscar o gelo aqui temos um loader certo certo ele carrega os equipamentos na esteira põe no itens aqui ó tá vendo que tem um monte de itens atrás de escada aqui ó esses quadradinhos são cestas de coveior essa isso aqui galera é uma parte do ocupa sinal para eles então ele tá trazendo aqui eu tô colocando esse cara aqui quero ver se ele pega daqui e joga dentro desse eu não sei se isso acontece eu estou realmente na esperança só que eu não tenho gelo aqui dentro ele tá cheio não sei nem do que ó granito então eu vou ter que fazer um outro loader caramba para a gente descobrir se isso funciona e aí a gente precisa de metal refinado é uma coisa é uma coisa puxa na outra é tá todo mundo sem algas peraí o que aconteceu com as algas tá dizendo que eu tô sem líquidos também mentira tenho líquido em cima tá ó continuo sem algas eles queimaram as algas literalmente vamos vir aqui ó pegar vamos resolver esse problema da alga primeiro beleza ok eles vão pegar aquelas algas ali eu sei que em breve vão precisar de mais vamos ver onde tem mais aqui ó aqui já vamos pegar esse ferro para eles poderem descer aqui e pegar essas algas e aqui embaixo também tem o cloro eu não tenho nada contra ele eu só não gosto de deixar ele passeando muito porque ele fica cacarecando mas aqui essa porta beleza tá segurando tudo aí dá pra gente abrir aqui ó beleza beleza a gente pode subir aqui direto dá pra pegar ó que boa então eu já deixei uma vasta seleção de algas para eles irem recolhendo o problema eles recolheram o problema eles recolheram porque eu deixei em posidade 8 tá problemas quebrado recebeu sobre aquecimento é legal eu imaginei que seria acontecer mas eu quis tentar então vejamos esse aqui não sobre aqueceu mas este aqui sim tira tudo daí aqui é mais ou menos a mesma temperatura então vou utilizar esse pedaço aqui ó que dá isso aqui vamos desmontar tudo achou que ia desmontar o bloco né esse cano cancela não vou desmontar peraí não quando cai água vai sobre aquecer então vou desmontar este este peraí aqui galera vou jogar esta bomba mais pra cá tem que ver direitinho aqui vamos lá eu posso puxar aqui joga aqui esses dois pratos que já mandei tirar não beleza aí eu já jogo outra escada aqui que é para eles poderem trabalhar aqui só o fiozinho beleza então já vai dar certo e depois que eu tirar isso aqui eu vou levar essa parede aqui para parar para parar de cair água lá embaixo tá atrapalhando é Houston temos um probleminha então dano por sobre aquecimento isso quer dizer que essa também vai ter dano em breve tá vamos puxar aqui ó o fio de automação bora subir para cá galera eu vou até fazer o seguinte ó eu vou deixar aqui em cima certo? porque eu vou tirar essa bomba daqui e vou colocar ela mais para cima para que a água possa ficar repousando aí a água em repouso ela vai esfriando vai dar uma vantagem ótima para a gente não aqui se eu sou infeliz vem cá é tira isso aí a realidade nova desligue essa bomba apesar que aqui dentro a temperatura não tá tão alta Caramba, o Giro está tocando terror ali. Não está na fúria, assim, digamos. Eu tinha dito que no próximo vídeo eu faria a Fazenda de Pimenta Hot. Mas eu estou resolvendo esse problema aí, que dá uma bagunça. Eu primeiro costumo resolver os problemas para depois progredir, beleza? E eu ficamos claro isso para ninguém estranhar a minha ação. Beleza, está ali certinho. Eu estou querendo resolver isso, que é para a gente poder aproveitar bem esse geyser. Não é todo dia que a gente tem uma fonte de água infinita. Beleza. Aqui, fechar a porta. Ok, ótimo. A porta está fechada, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar pegar esse gás que está em cima. Como todo o gás vai acabar descendo, mesmo sendo hidrogênio. Então, simplesmente, eu vou colocar uma bomba aqui embaixo. Vejamos. Aqui, eu não tenho problema com esse gás aqui. Eu vou pegar e mandar lá para o sistema de filtro. Ou poderia subir lá em cima. Não, 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 não. Vamos subir não. Vamos lá para baixo. Beleza. Esse chicano aqui, ele está levando para lá. Então, eu vou simplesmente utilizá-lo. Aqui, eu quero fazer o cano com granito. Beleza. Olha só, eles quase fizeram o sistema aqui. Eles não fizeram. Eu vou aumentar a prioridade que é para exterminar. Esse aqui falta pouco. Esse aqui, eu acho que está pegando dali. E como que está o nosso gerador a gás natural? Beleza. Está com o gerador parado. Porque o cano continuou obstruído. Eu havia feito uma pequena mudança aí para ver se dava certo. Ok. Ele foi até lá embaixo. E aqui já está cheio de novo. Agora, como que eu vou operar isso? Ok. Eu vou colocar um bloco aqui. Beleza. E vou aumentar algumas prioridades aí. Vou fazer isso aqui. Para que a gente possa ter esse estágio completo antes de sair abrindo. É bom. Acho que vocês já pegaram aquela tia chia. Pegaram a que está aqui embaixo, ela de cima e deixaram de lado. Ela plantou de novo. Nasceu de novo, né? Bem, e a Maria está construindo. Essa parte aí. A Maria que é mineira está construindo. Ela está construindo um bloco que já foi o suficiente para parar de vazar a água para cá. Para parar a nossa escada. Não. Acabou de me desmentir. Conforme a água acumula aqui em cima. Que ela esfria o suficiente, ela condensa em cima do bloco. Mesmo condensando ali a 50 graus, ainda é uma alta temperatura. Então, tem que tomar cuidado. E o vagaluno vai tomar banho aí, ó. Bom, parece que ele não está sofrendo danos. E cadê as nossas duplicatas? Sumiram. Eles estão dentro da colônia. Elas são dentro da colônia. Manoel, espera aí. Você está em um Job de Ground Keeper, certo? Tarefas. Se eu não regulei essas tarefas. Parece que ele já está com a prioridade. É, ele está querendo ter nozão mesmo. Deixa eu ver como que está os armazéns. Ainda tem espaço para colocar bastante coisa. Eu posso colocar tudo aqui normal. E aí ele vai pegando, né? Eu não vou colocar liquidificável, porque às vezes vão trazer gelo poluído. Isso ia atrapalhar. E o gelo eu quero que eles derrem para outro lugar. E a neve também. Então eu vou deixar tudo assim mesmo. Aí provavelmente o Manoel vai começar a trabalhar um pouco mais nisso depois que ele se alimentar. E beleza, galera. Enquanto eles fazem tudo isso aí, para a gente não ficar enchendo as nossas duplicatas de prioridades, E eu vou cuidar um pouquinho da nossa fazenda de pimenta hot, né? Bom, espero poder fazer isso. Pimenta hot, como que está você? Você precisa de regação de água e fertilização de fosforite. A água que a gente está tanto em falta, cara. Beleza. Fora isto, o que mais que você precisa? Temperatura 35, 85 graus. Então, mantê-la neste ambiente aqui vai ser o ideal. Paredes para ela, sem proteção. Posso fazer isto aqui, ó. Subo aqui. Puxo fora do rancho de novo. Mano, este rancho aqui é maldito. Toda hora. E saca o bicho. Tá faltando um choco aí. Aqui tinha dois. Ué. Ah, tá. Tá na outra jaula. O choco mudou de jaula. Aqui era para ter quatro, tem cinco. E eu odeio quando o jogo dá essa segurada. Beleza. Não, não está ali. Estava na porta. Tem cinco chocos ali mesmo. Olha lá, ele voltou para dentro, foi comer. Beleza. Ah, e este pedaço aqui eles vão minerar tudo. E aí, aqui mesmo, eu acho que eu vou fechar a porta ali. Fechar mesmo, não vou deixar aberto não. Porque vai ter cloro. Eu estou pensando aqui, galera. Quase que aproveitando esse negócio. Aqui está 35, 36 graus. Não tem jeito. Essa área não vai esfriar. Beleza. Vou cancelar aqui. Eu vou pegar só até aqui. Aqui, eu vou deixar uma porta para que eu possa continuar utilizando. Cinco. Por isso que eu estou vendo que eles já estão trabalhando aqui. Na verdade, cinco, galera. Pimenta hot. Quantos ciclos você leva? Oito ciclos. Estou meio puxado, hein? Um pernil longo a menos na minha vida, que eu acabei de matar. Vou deixar uma porta aqui, ó. Tem que esperar desmontarem o cubo. Espera aí, eu estou me enganando. Tem que ser quatro de altura mesmo. Porque a pimenta hot sozinha, ela ocupa três. Galera, só que é o seguinte. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, pois já estamos aos 31 minutos, beleza? Por enquanto é isso, galera. É nóis. E falou, a gente vai continuar nessa fazenda no próximo vídeo. Por enquanto, eu fui. Tchau. Obrigado.